Olá amigos, você que está acompanhando o Repórter Fala Sério, nessa manhã de sábado, no calçadão hoje, essa senhora estava e ela aproximou um rapaz dela e terminou tentando contra ela, tirando a roupa dela. Vou falar com o esposo dessa jovem que está aqui. Como é que está você? Bom dia, ouvintes da rádio, Repórter Fala Sério. O que foi que aconteceu? Você estava por perto na hora que essa pessoa chegou, perto da sua esposa e tentou tirar a roupa dela? Não, não estava perto, estava um pouco afastado, mas minha esposa me ligou e me contou o ocorrido e eu acabei alcançando o indivíduo. Entrei em vias de fato e espanquei, porque numa situação dessa, por mais que a gente seja humano, a gente sabe que ninguém é melhor que ninguém em nenhuma situação, mas o cara se usa de psicopata para estar tocando em mulheres e dar piada. Então eu saí de cima e espanquei o cara. Por sorte, a viatura vinha passando na hora e me conteve, porque senão eu não sei nem o que era que ia acontecer, porque eu já estava para jogar ele lá no rio, lá embaixo, já estava já na posição. Então ainda bem que a viatura estava passando na hora e apazigou a situação. Viemos, ela veio prestar boletim de ocorrência aqui na Polícia Civil para evitar que esse vagabundo venha fazer isso com outras mulheres. Eu não sou a favor de um cara que se diz ser psicopata, mas para tocar uma mulher, para roubar, para oportunar ou até para tirar a vida de outras pessoas. Aí o cara se usa do artifício de ser louco, mental ou psicopata. Isso não é vagabundo não, isso não é um psicopata, ele é um vagabundo, entendeu? Então viemos aqui e as medidas cabidas estão sendo tomadas. Ele vai ficar preso e aí depois o juiz resolve se ele ficar solto ou ficar preso. Bom, e falar um pouco com sua esposa, aonde foi, senhora, que aconteceu essa tentativa, mais ou menos? Foi no calçadão de Jacobina, eu fui surpreendida pelas costas, ele colocou as mãos nos meus seios, tirou minha roupa, me empurrou e logo mais saiu correndo. Fez isso também com outras mulheres, até senhoras de idade, que não teve nenhuma reação. E assim eu tive reação de chamar meu esposo, também outras pessoas vieram para me defender e assim acabou acontecendo que ele foi espancado, né? Tanto com meu esposo, também até outras pessoas que passaram pelo local. Como foi que a senhora se sentiu na hora? Eu me senti assim, eu fiquei surpresa, né? No momento a gente não consegue pensar direito, é algo que surpreende a gente, que a gente não está esperando, né? Mas viemos aqui tomar as nossas providências e estamos à disposição da justiça. Bom, você que está acompanhando esse vídeo, a gente não está colocando o rosto desse casal na tela, nenhum nome. Você tem uma loja no centro, tem, né? Vende roupa, né? Lá. Está aí a situação, uau, a gente, você já foi ouvida já pelo delegado, sim? Sim. E agora está registrando no BO? Alvo, é. E ele vai ficar detido, você estava a dizer? Diz que sim, vai ficar detido e vamos abrir um processo contra ele. Bom, a gente, a sua reação, claro, de chamar seu esposo, tem muitas mulheres que não chamam, né? Porque sabe se chamar, pode acontecer o que aconteceu, né? Mas você não tinha outra pessoa para chamar na hora, né? É, eu tenho que chamar, sim, meu esposo, né? Porque até mesmo eu tentei me defender, mas a gente, como mulher, a gente não tem força suficiente para tentar nos defender. Ele ainda me segurou por trás, segurou no meu pescoço, eu não tive reação. A única reação que eu tive é chamar meu esposo para me defender. Então, foi isso que eu fiz. Ele chegou a baixar a sua roupa ainda? Baixou a minha roupa, fiquei completamente nua, na rua, pegou nos meus seios. Tudo visto, todo mundo vendo isso no calçadão. E você, ouvindo isso, você... Hoje, como é que um marido vai se comportar diante de uma situação dessa, né? Para perder a cabeça. Ou tocar numa esposa sua, num filho. Acho que qualquer um tomaria uma atitude dessa. Ninguém quer isso acontecer. Ok, então. Tudo de bom para vocês dois, viu? Está aí a gente... Ó, aqui é a viatura que trouxe o acusado, né? Ele se encontra detido. Ele é conhecido na cidade, a informação que a gente tem, né? Passou pela roupa, fez o curativo. E se encontra aqui na disposição do delegado aqui em Jacobina. Repórter fala sério. Nessa manhã de sábado. Pode compartilhar, se inscrever no meu canal. Rádio Jacobina FM e TV Fala Sério.